Em entrevista coletiva, o centroavante destacou o bom ambiente no coxa após a vitória na última rodada, que encerrou uma sequência ruim. O Coritiba venceu o Fortaleza, no último domingo, e encerrou uma sequência incômoda na temporada 2022. Depois de seis jogos sem vencer, com quatro derrotas e dois empates no período, o coxa ganhou por 2 a 1 do atual Lanterna e subiu na classificação do Campeonato Brasileiro. Apesar da distância para a zona de rebaixamento ser de apenas um ponto no momento, o ambiente já mudou no vestiário. O clima melhorou bastante. É difícil ter um clima bom quando se perde, é mais um tempo de reflexão. Trabalhamos bem nessa semana, saiu um pouco o peso da sequência, mas nossa meta é maior que isso. Já já vamos chegar na metade da competição. Não é uma vitória que vai nos deixar relaxado e tranquilo. Na visão do atacante, a regularidade ao longo dos 90 minutos é um problema que o time precisa resolver. Tem coisas que influenciam dentro do jogo. Temos que buscar adaptação dentro do jogo. Tem que estar ajustado toda hora. A verdade é que a gente precisa melhorar, temos que ser mais regulares dentro de campo e não criar esse ambiente de estabilidade, avaliou Léo Gamalho, que comemorou o retorno de um companheiro de ataque. O Igor Paixão é um garoto que tem sido destaque do campeonato. Já mostrou a qualidade dele. Os números não mentem. É bom ter o retorno dele, apesar de quem jogou deu conta do recado. Deixe nos comentários qual é a maior dificuldade do Coritiba ao longo dos 90 minutos.